Rapaziada, o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo bem difícil pra me gravar, é um vídeo que eu confesso pra vocês que eu já tô tentando pensar nele, né, já tem uns dias aí, né, e eu vim aqui pra falar pra vocês, né, que eu e a Andressa, a gente não tá mais namorando, a gente encerrou aí nosso relacionamento na sexta-feira, né, por um motivo que, na minha opinião, não foi um motivo legal, né, rapaziada, e parte muito o coração, sabe, partir e encerrar esse relacionamento, sabe, eu acredito que assim, a vida é feita de ciclos, né, e ela participou da minha vida em um ciclo onde eu precisava muito de uma pessoa ao meu lado e ela me ajudou demais, sabe, então eu não me arrependo, né, de ter passado esse tempo aí com a gente namorando, mas o principal intuito desse vídeo aqui não é nem falar sobre isso, não é nem explicar detalhes sobre o porquê a gente terminou, e sim pra gente fazer uma virada de página aqui, porque eu falei no meu Instagram que a gente tinha terminado, né, e eu pedi pro pessoal lá do Instagram respeitar o meu espaço, respeitar o espaço dela, né, pra evitar perguntar sobre o assunto, só que é uma coisa assim que não tá acontecendo, né, e eu sempre tive medo de me relacionar com alguém e acabar expondo na internet, pra talvez acontecer esse triste acontecimento, que é se encerrar, né, o ciclo ali, se encerrar o namoro, justamente por causa disso, né, porque em um relacionamento são duas pessoas, né, e cabe a elas ali decidir se continuam juntas ou não, se vão continuar, se um vai dar uma chance pro outro, e eu vejo que tem muita gente me mandando mensagem sobre isso, e eu acredito que esteja mandando pra ela também. E eu queria pedir pra vocês não ficar mandando essas mensagens, não fiquem mandando essas mensagens, galera, tipo, até porque é um momento muito difícil, né, um momento muito difícil, e ficar recebendo esses tipos de mensagem é um negócio assim, muito ruim. Eu acredito que isso possa até colaborar e de repente eu ficar um pouco traumatizado da próxima vez que eu me relacionar com alguém e expor pra vocês. Então peço que vocês entendam e virem essa página junto comigo, galera. Eu já comecei a ficar nervoso aqui nas minhas palavras, sabe, minha boca começa a secar muito, tipo, igual o dia que eu pedi ali no namoro, né, minha boca secou, minha perna tremeu, é uma parada assim, delicada de se falar, né. Inclusive eu pensei aqui, momentos antes de ligar a câmera, eu falei, poxa, mano, na hora que acabar esse vídeo, tu vai tá bem chateado. Mas eu preciso falar pra vocês, né, preciso esclarecer tudo aqui pra que vocês respeitem esse espaço, entendam o nosso lado, pra não acontecer igual eu tô falando, de ficar recebendo esse monte de mensagem aí, dizendo o que faz e o que não faz, sendo que só quem sabe o que rola dentro de um relacionamento são os dois, o homem e a mulher. A vida é feita de ciclos e eu não me arrependo de ter me envolvido com ela. A gente começou a ficar no começo de junho, né, a gente ficou ali por dois meses, né, ficando por dois meses, meu sentimento por ela foi aumentando, fui começando a gostar cada vez mais dela, até que a gente começou a namorar, fiz até uma musiquinha, né, pra fazer o pedido de namoro. Só que esse ciclo se encerrou, né, como eu disse, na sexta-feira, esse ciclo se encerrou. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida esse tempo. Eu não me arrependo de ter namorado com ela, não me arrependo de ter ficado esse tempo com ela, até porque eu amadureci muito, né, após o meu primeiro e meu segundo relacionamento, que foi aprendendo a absorver as coisas boas que a gente aprende durante um relacionamento ou alguma experiência que não deu certo. Então, com certeza, eu aprendi bastante coisa com ela e espero usar isso pro meu bem no futuro, quem sabe quando eu conhecer uma próxima pessoa. Quando eu conheci ela, eu tava passando uma fase bem ruim, porque eu tava com aquele problema que eu tinha batido meu carro em dezembro e em junho ainda não tinham entregado o meu carro pronto, sabe? Eu tava muito chateado com essa situação. Tava chateado também com a situação da casa que eu comprei pros meus pais, né? O pessoal da obra prometeu várias coisas, não cumpriram, foi dando aquela sensação, assim, de que as coisas não estavam dando certo. E naquela época ela somou bastante comigo. Por isso eu falo, a vida é feita de ciclos, né? E Deus, galera, sabe o que faz. Sabe, às vezes, o momento exato de colocar uma pessoa na sua vida e sabe o momento exato de tirar também. Então, eu peço de coração mesmo pra vocês respeitar essa decisão, pra que vocês não fiquem me mandando mensagem, pedindo pra voltar, pedindo pra conversar, pedindo pra recomeçar porque vocês gostavam dos vídeos e tal. Até porque os vídeos, galera, é, mano, coisa de 15 minutos do dia. A gente grava um vídeo, enquanto o resto do dia corre inteiro, assim, sabe? Não tem pausa, não tem corte, né? Quantas vezes nesse vídeo aqui eu já não errei ou gaguejei o que eu tava falando e o editor cortou pra mim. No dia a dia, na nossa vida real, não tem isso. Também peço que não fiquem mandando mensagens pra ela sobre isso, porque eu acredito que isso não é legal e ficar enviando um monte de mensagens, falando um monte de coisa, não vai resolver nada entre a gente. Então, tipo, eu peço a compreensão de vocês aí. Foi um ciclo muito bom essa fase em que eu vivi junto com ela. Mas, como eu disse, Deus tem planos de quando a gente entra e quando a gente sai na vida de uma pessoa, né? Teve gente que tava mandando algumas mensagens assim e eu comecei a olhar o histórico de mensagens dessas pessoas. E, cara, tem pessoa aí que a vida inteira me cobrou de estar do lado de pessoas assim que talvez o ciclo delas se encerraram na minha vida. Então, por isso que eu tô pedindo aí pra vocês. Eu espero ter esclarecido tudo aqui pra que eu possa virar essa página. Os conteúdos do canal provavelmente vão mudar, vai voltar a ser igual era antes, né? Tipo, muita coisa eu acabei evitando de fazer ali por conta do namoro, por conta de respeito, né? Porque eu sempre respeitei muito ela. Então, eu conto com vocês aí nessa nova fase aí. Ao invés de mandar mensagens pedindo pra gente voltar, pra gente se desculpar, pra gente ficar junto, mandem mensagens apoiando a gente nessa nova fase, né? Mais cedo saiu um vídeo com ela aqui no meu canal, foi o último vídeo que a gente gravou junto, já estava programado pra sair hoje. No canal dela também saiu um vídeo que já estava gravado, estava programado pra sair hoje. Mas esse aqui é o último vídeo onde eu acredito que eu vou falar sobre isso. Eu pretendo não falar mais sobre isso, realmente eu estou virando a página. E foi muito bom aí esse período com essa experiência que eu tive. Eu nunca namorei, nunca tive um relacionamento sério com alguém e mostrei aqui no YouTube. Foi muito legal viver isso, porém, infelizmente, chegou ao fim. Bom, rapaziada, espero ter explicado tudo aí pra vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Amanhã, meio-dia, eu estou de volta. Vou estar postando aí vídeo meio-dia e seis horas todos os dias, igual eu sempre faço. Provavelmente eu não leia muito os comentários desse vídeo, porque eu sei que uma galera vai muito contrariar o intuito desse vídeo aqui, de eu estar fazendo ele. Então, pra não ler alguns comentários que possam me deixar pra baixo, eu vou tentar ler um pouco ali, mas não garanto ler todos aí, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima é nóis. Valeu, eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!